Música Yo! Fala galera, beleza? Então galera, é o seguinte mano É, eu tava afim de jogar um score com shaders E eu baixei essas shaders aqui que aparentemente é bem leve E ela roda bem, muito bem no meu computador Eu não perco quase... Eu não perco nem 100 FPS, então Eu vou deixar o link na descrição pra vocês quando esse vídeo bater mil likes, ok? E lembrando que se esse vídeo bater mil likes Eu já vou soltar outro vídeo aqui no canal, ok? Eu espero que vocês estejam gostando desse estilo de vídeo Que eu tô fazendo um pouco mais saís, porém com uma ediçãozinha até que legal Então se eu tiver, se eu tiver tendo um apoio E ver se é legal, vai trazer mais vídeos assim Senão eu vou parar pra voltar atrás dos vídeos antigos, depende de vocês, ok? E é isso mano, é, já enrolei demais, né mano? Então comenta pra onde forma aí mano Vou deixar o download nos comentários fixado quando bater mil likes É isso aí, se inscreveu no canal pra ficar legal E para pra assistir, opa! Beleza galera, tamo aqui na primeira partida Vocês conseguem ficar comprando o meu FPS aqui por baixo, mano Lembrando que eu tô usando a versão de uma mod mais desatualizada Que tem, tinha uma versão bem antiga do meu mod Que eu nem usava mais Eu decidi usar uma versão antiga pra ver no que dava Sei lá, eu tava afim de jogar sem o Hyperion Clyde Sabe a gente jogar com os meus mods só Daí ficou assim mano, desculpa você pegar um barulho de moto e tal Eu quero fazer esse vídeo aqui com pouco corte Então vamos ver como que vai ficar, né? Acho que pode ficar legal, né? Vamos lá Ó, não teve nenhum bobão da Flash aqui enchendo o nosso saco Então foi um pouco mais fácil da gente chegar aqui vindo pro meio, né? Ai, ai, pode furbar Ai, ó, menino aqui todo, todo Nossa, que opção de força, hein mano Nossa, nossa Ah, ele, ele, se ele vir pra cima ele morre Eu tô com opção de força Nossa, mano Pode vir, pode vir, pode vir Não, 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 agora, agora Por favor, venha pra cima, não, 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 por favor Cadê o moleque? Nossa, mano Não, 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 na moral Nossa, maçazinha Melodi, melodi, melodi O pão não foi de forma Nossa, espadinha de apenas 3 Ó, ó Ó, aqui, aqui Power 5 aqui Nossa Nossa Vamos comer a maçã? E vamos entrar no PVP dos caras, vai Não vou nem fazer, não vou fazer nem Butterfly Click, ó Um hit só Ele sobreviveu? Não, galera Derrotamos ele com um hit Ou não? Deixa eu ver Ó, tem um menino ali Matamos, matamos o cara ali no chat Ali no chat que a gente matou Se precisar eu dou um zoom Se eu achar que não precisa eu dou um zoom, não Matamos o segundo cara já, mano Nossa, foi dois caras com um hit só, mano Tamo jogando bem, mano Ele falou af no chat Bom, vamos ver A gente fez uma bússola Isso, uma bússola Nossa, não era certo, hein, mano Cadê ele? Gente, foi Ó, meu gato aqui no computador comigo Tamo aqui já logo Vamos matar o terceiro, cara Cadê? Opa, opa Tá com a minha skin, mano Nossa, pão de forma, pão de forma Salve aí pra vocês, inscritinho, mano Tomara que você ganhe muitos pontos de forma Nossa, já matei também Cadê esse cara aqui? Tá vindo aqui também Nossa, já vou mandar um ponto de forma nele também Fazer o butterfly click nele, galera Bora, vai Só pra dar uma animadinha Vai Ah, ele quer print? Tá bom, pode tirar print aqui, mano Tudo bem que ele tá com meio coração E agora ele pede a print, né Mas vamos tirar print mesmo assim Salve aí pra você, mano Tomara que você já assistiu no canal, mano Será que... Ó, vou contar até três Três Dois Um Já Já deu tempo dele tirar a print GG, galera Primeira partida E já ganhamos, né, Cato? Deixa vocês ver que é a primeira partida mesmo Olha aqui, ó Antes disso eu tava entrando no Minecraft Não tenho nenhuma partida Nossa, lá Vamos lá Yo, galera Desafio todo mundo a comentar Pão de forma Antes dessa partida acabar Eu vou tentar fazer essa partida O mais rápido possível, ok? Bincadeira Não vou não Porque... Mano Vai que tem um bobão da flecha aqui pra me matar, né? Ó, vem Vem Opa, opa Nenhum bobão da flecha até agora Tô me indo bem Bobão da flecha é aqueles moleque lá Que começa a partida Ele, ó, vou ficar aqui na minha ilha tocando aqui flecha Porque é mais legal do que... Do que ganhar a partida Galera, isso é o bobão da flecha, mano Nossa, é o pior tipo de jogador que tem, mano Odeio, odeio, odeio Nossa, a gente pegou uma armadura completa aqui Isso Tô for armadura encantada Você vai vir com esse... Com esse... Itemzinho de bosta Vai, vem, vem, vem Quer PVP? Vem, vai, vai Nossa Você queria PVP, mano? Nossa, você tá sendo combadinho, né, amigo? Olha, ele vai correr, galera Ele não queria tanto PVP, mano Por que ele tá correndo, será? Nossa, acho que ele não aguentou PVP, né, galera Ele ia pensar mais Antes de vir pra... Nossa, mano Como bem, mano? Credo Credo O moleque nem morreu Porque correu, mano Zou enderpeel Nossa, né Nossa, na moral Joguei muito, hein Joguei o fino Tá bom Vamos tacar esse item aqui No nosso pé P4, P4, P4 Tamo bem A gente precisa de Alguma amassadorajinha Mas não vai ter, né Cadê o nosso arco flecha? Aqui Queria derrubar aquele moleque Mas não vai ter como Vamos já indo naquele ali Ah, esquece que no vídeo Não vai ter outro kart, né, mano Eu fico pensando em parar de falar Vamos matar aquele cara ali Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ó, galera Quem acredita já cometa Põe de forma Na mão, na mão, na mão, na mão Shaders na mão Ih, não vai rolar não Vamos na espada, vai Nossa, olha a minha vida Olha a minha vida Olha a minha vida Nossa Mentira 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 Se eu sobreviver Se eu sobreviver Ganhar essa partida, mano Nossa Tem um cara atrás de mim Beleza Bora continuar correndo Tem ball aqui? Nada Ó, o menino vai vir em mim aqui Será? É, ele vai vir em mim Calma, 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 calma Isso, ele vai me defender Ele quer PVP com o menino Beleza Beleza, beleza Tava me focando agora Beleza Nossa, calma A gente vai morrer pra ele? Ou não? Calma Calma, tá com a flash nele Tem a gente e mais dois Ah, ele quer print? Tá bom Ele me defendeu Então eu vou tirar a print com ele Beleza Mano, ele me defendeu Foi legal da parte dele Então eu vou tirar a print aqui com o menino Tony, salve pra você Obrigado por ter me defendido Não, que nada, cara Você me defendeu Desculpa, não Foi bem legal a partida Já vamos dar um pão de firmir aqui nele Ó Já vai pro Void aí, né, né, né Já vai pro Void Será que ele acerta? Não acerta Não acerta, por favor Não acerta, por favor Uou Ele não acertou GG, galera Agora só falta o último player Que a gente vai usar a bússola pra achar ele E vamos ganhar a partida Ó Oba Cadê? A moto passando Será que vocês escutam a moto passando? Eu vou descobrir na hora de edição, mano Vai ser uma Ai, eu sou muito ruim Me torna uma moto, né Eu tô ficando sem voz, né? Eu vou tomar manguinha depois desse vídeo aqui Ó E aí, mano? Nossa, acertando a pôr lá dentro Nossa Ele abriu o baú Ele abriu o baú Que partida boa Ai, GG, galera Vamos pra outra partida Vai Nossa Nossa Que horror Mapa de gelo Mas então, galera É o seguinte É Eu tenho uma parada de gravar Deixa uma partida pra aquela Por causa que eu tinha encontrado o Hike E você tá ligado que eu não gosto muito de Hike Então, sei lá Eu decidi dar uma pausinha de gravar Daí depois eu voltava Quando eu tivesse mais Mais limpo o servidor, sei lá Mas só foi uma partida Que eu me irrito fácil mesmo Enfim Vamos já matar esse primeiro cara aqui Beleza Matamos o primeiro Aquele segundo ali Ele é bobão da flecha Não é, não Vamos ver a gente pegar Nossa, pegamos isso que legal aqui Valeu a pena Não tenho ido nele direto Beleza, ele vai vindo Ah, ele quer print? Vem cá então, óptimos Vem cá tirar print Vem Pode vir Vem, amigo Ah, ele quer que eu vata ele Ainda folgado, hein Tá bom Deixa eu pisco ele aqui, galera Salve pra você, maninha Nois Ó, vem Até a menina próxima, né Namorãozinho Brincadeira, mano Não pode ficar nele Eu não ligo, não Agora deixa eu já manter ele aqui Já dou pra ele tirar print Não tirou, você tira no vídeo, cara Obrigado por saber Quem nos foi Pra assistir o canal E é nóis Porque não nem aparece Que eu sou youtuber Então, tipo Se ele tira print Porque ele me conhece mesmo Então, esse é top Oba E, galera Lembrando que talvez em breve Eu trago um vídeo Na minha conta fake, mano Minha conta fake tem um nick Bem legal Vocês vão criticando Vocês verem Enfim P4 Isso daqui é bom Beleza Tamo com o seu time legal Ele dá pra gente tirar O nosso PVP E tentar matar todo mundo Nossa, flor da vida Flor da vida Cadê? Pega Flor da vida E bora pro PVP Nossa, bora com slime Ó, amigo Sai? Ó, vai com o meu slime Vai Uh Vai, vai, vai Vamos ir pro slime Morreu GG Ai, não Me matei Meu Deus Eu sou muito burro Será que eu sobrevivo? Ganhei What? Eu ganhei Eu ganhei Caraca, mano Eu consegui ganhar Galera Eu vou ver se já deu Um tempinho de vídeo Se não tiver nada Grava nos partidos Se não, não Tô já Aí, galera Tempo de mais uma partida Então, lembrando aqui Se tiver meu like no vídeo Eu vou botar o download Da Shillers Nos comentários fixados Beleza Eu vou fixar o download Menos comentários do vídeo Então, mano Dá o seu like no vídeo Que é muito importante Pro canal E comenta Pão de forma, ok? E se você tá vendo o vídeo Até agora Além de comentar Pão de forma Já comentou Pão de forma? Ok Edita seu comentário Eu quero que você Coloque no seu comentário Ou faça um comentário Não, falando Pão de forma E o comentário Que vai ser Shaders 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 Fácil, né? Mas se você não Sabe escrever shaders Ó o bobão da flash Ó o bobão da flash Sabe escrever shaders, mano Tô vendo o título do vídeo aqui, mano Coisa mais fácil do mundo Vai ter shaders no título do vídeo Eles vão matar esse bobão da flash Aqui, mano Que bobão da flash É a coisa mais chata que tem Tamo aqui no meio Tamo aqui no meio Quer matar esse aqui também? Vem, vem, vem Opa Vem cá Vou te matar Vou te matar Vem, vem, vem Caraca Esse moleque quase não leva Aqui no kickback, mano Tipo, de verdade Mas matamos ele mesmo assim Beleza Tamo no meio Pra caramba Cadê o capacetito? Capacetito Carapatitito Carapatitito Cadê o botão? Ah, tá bom A gente não precisa de mais item não Vamos só pra cima dos caras Tem um menino ali Já vamos nele E Uou Jorge 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 Pão de forma 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 Tipo, galera É só falar as palavras mágicas Que eu... Palavras mágicas Que o comum sai muito top Né? Cês viram? Cês viram? Cês viram? Ah, olha O Jô tá falando coisa à toa Não, mano Falei 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 direitinho Ô Eu preciso dessa bússola, mano Aí, beleza Falta ver mais quantos Nossa, eu e mais um caro Já aqui rapidinho Essa partida Nossa, o menino Nossa, o cara ainda já veio pra mim, mano Já veio me dar kill É GG Ou não É, GG, mano Vou mandar um GG Aqui no chat, mano E, galera Mais uma vitória Pra família, mano Que da hora Foi só uma vitória Esse vídeo, mano Top, top, mano Então se vocês já gostaram do vídeo, mano A gente vai finalizar lá no lobby E eu vou falar mais uma coisa Só pra vocês Que tão até agora, beleza Mano, galera Lembrando que tá rolando Três vídeos desse estilo Mais saísa aí Com pouca edição Mais bem feita Que foi o de ontem O de agora E o de amanhã, beleza São vídeos testes Então, por favor Voltem no card Pra saber se vocês estão gostando Desse estilo de vídeo Dependendo Eu faço mais desses vídeos Do que do Daquele lá Que é só zoeirinha, tá ligado Eu faço mais gameplay Então é isso, galera Espero que tenham gostado do vídeo Se gostaram, deixe o like Favorito, comentário Se inscreva no canal Acho que favorito não existe mais Mas comenta a ponta de forma aí E comenta shaders E é nóis E falou e oba